Oi, oi, baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom gente, começando mais um vídeo aqui como vocês viram no título, na thumb hoje eu vou fazer uma rotina da noite gente, com os meus cuidados e o que que eu faço pra matar a curiosidade de vocês e de brinde vou mostrar as minhas comprinhas hoje gente, que eu comprei várias coisas super legais que eu estava querendo e precisando muito então eu vou aproveitar pra fazer essa rotina da noite umas comprinhas, que eu sei que vocês adoram também os vídeos de comprinhas, então eu juntei tudo que vocês gostam em um vídeo só que é rotina com comprinhas então se vocês já gostaram do vídeo, deixem o like se inscrevam aqui embaixo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade e é isso gente, bora começar o vídeo gente, eu cheguei da rua eu passei o dia inteiro no shopping eu cheguei em casa da escola tomei meu banho, me arrumei aí fiquei tipo o dia inteiro no shopping e olha isso gente, juro eu inventei de ó, eu tô de body tô com esse croppedzinho, na verdade era uma blusa que eu cortei ficou linda, assim eu amei e minha calça de couro e tipo assim gente, eu amo calça de couro mas o quanto isso é desconfortável vocês não sabem a vontade e como é que eu tô ansiosa pra tirar isso daqui tá? antes de a gente ir pro banho vamos começar tirando tudo né? não minha roupa pelo amor de Deus gente né? vamos lá, vou posicionar vocês aqui pra gente poder tirar tudo tirei meus perfumes do caminho porque como eu sou uma menina cheirosa eles estavam aqui que eu tinha usado ele hoje ó gente, vamos tirar meus anéis antigamente eu não ligava tipo de dormir, de anel e tudo mais além de hoje em dia tipo assim eu não tava usando meus anéis de casa porque eu tava arranhando tudo aqui em casa e meus pais ficaram bravos eu me sinto presa gente, eu não consigo mais usar ficar usando acessório pra dormir não inclusive eu vou tirar o meu relógio também que tá me coisando hoje tem dia que eu consigo dormir tem dia que eu não consigo dormir só que o meu colar e essa pulseira gente eles fazem parte de mim mesmo tipo, não tiro nunca é, vou dar uma penteada no meu cabelo pra dar uma desembaraçada ainda mais que eu pintei agora essa parte aqui do rosa embola muito fácil aí vou dar uma penteadinha só pra não ficar embolado né e vou tirar a maquiagem e a essência de maquiagem gente, eu tô com uma make muito leve eu passei um corretivo tinha passado lip tint e um rimeuzinho tipo, muito pouquinho mesmo sabe e eu vou tirar né só pra não ficar nenhum nenhum tipo de resíduo pra aí a gente poder tomar banho e fazer tudo direitinho amaram? pele limpinha gente olhem isso nossa sério eu babo nisso eu babo nisso da minha pele limpa depois de um dia usando maquiagem nossa sério não que seja lindo mas é aliviante quero fazer um desembaraço com vocês não é porque eu reclamei da minha calça que eu vou parar de usar ela não muito pouco acontece porque eu usando muito ela e reclamando tá mas é que eu nunca mais vou fazer o que eu fiz hoje porque eu peguei uma peça que não é muito confortável pra passar o dia inteiro eu já fiz isso tipo, pra ir pra show pra ir pra festa de aniversário né que eu fui de uma amiga minha mas assim, pra eu ficar 3 horinhas 4 horinhas não pra eu passar o dia andando é, sentando nossa, pra sentar com essa calça é horrível agora é ótimo que eu tô com a calça aberta entendeu? mas enfim eu estou de body por baixo então já começamos tirando a blusa a parte mais confortável no meu look era essa blusinha aí eu vou tirar o meu body e tirar a calça e vamos pro banho meu banheirinho agora eu vou tomar um banho bem quentinho do jeito que eu gosto e, sério tô merecendo porque, gente tô muito cansadinha então vamos tomar o meu banho e depois eu volto pra vocês já banhada gente saem do banho nossa, tô comendo de frio o que adianta tomar banho quente? se vai dar nisso enfim agora eu vou mostrar pra vocês o meu look de dormir mais conhecido como pijama mas o meu pijama não é só um pijama é o pijama ele é lindo olha, gente que bonitinho eu botei esse topezinho aqui porque eu vou colocar ele por baixo desse negocinho assim porque eu gosto de dormir, né, gente? só com o pijama só com esse pijama ele é transparente é quase impossível mas ele é muito lindinho porque ele é de botãozinho assim olha, todo chiquezinho e tem esse shortinho que faz conjunto vou colocar meu pijaminha bem chiquezinho agora olha que lindo pra vocês verem como o meu look é bafônico até pra dormir o que é isso? o que é isso? o preu gente, vamos lá com o quente do chuveiro meu cabelo inflamolha enfim fica úmido, né? então vou pentear ele de novo cabelinho penteado e vou passar mais água aqui no no olho porque o vapor fez o rímel sair mais e eu achei que já tinha tirado tudo do rímel esse rímel a gente foi impregnando o olho de um jeito que parece que nossa, nunca vai sair vamos pra parte bem legal antes da gente ir pra parte das comprinhas eu tenho que terminar de fazer o que, gente? a minha higiene, né? pelo amor de Deus o meu desodorante acabou e a gente vai dormir se cesuda a gente não vai dormir se cesuda vou pegar um outro desodorante gente minha mãe tem desodorante reserva sempre eu vou comprar o meu nossa, gente o desodorante acabou muito rápido sério eu não tava esperando de acabar mas, gente, eu sinto que ainda tem uma coisinha aqui, ó e não sai olha isso isso que tá saindo não é desodorante é vento não tem dia é vento enfim aí eu vou passar o desodorante, né? pra gente não ficar pedida muito importante antes de dormir eu passo sempre o meu ácidozinho, né? só que eu vou passar depois porque eu não vou poder ficar com luz na cara então, enquanto eu não passo ele eu vou passar a minha caneta secoativa ela é pra quem tiver interesse ela é da quinase e ela funciona mas ela é bem lentinha sabe? ela é legal pra eu esconder assim, na hora que ela não vai prejudicar porque geralmente quando você tá com uma espinha e você passa um corretivo comum por cima acontece dele puxar mais ainda tipo, pux, né? no caso o negócio pra fora e a espinha ficar tipo, mais inflamada assim que não ela seca mesmo então eu gosto bastante dela por conta disso aí eu vou passando nossa, que nem a espinha ela mexia só enfim aqui aqui e aqui aí depois eu vou passar o ácido na minha cara e vai e vai ficar tudo de boa mas enfim eu já agora o que que falta né gente? falta escovar meu dente pronto dentinhos escovados fiz tudo que eu tinha pra fazer né? tipo, até então vou mostrar pra vocês então as minhas comprinhas gente eu fui lá na Sephora do Bar Shopping Sephora, Sephora como vocês quiserem falar fui lá no Bar Shopping porque eu precisava comprar algumas coisinhas de maquiagem porque tinha coisas que eu queria testar tinha coisinhas minhas que estavam acabando tinha coisinhas minhas que acabaram e eu precisava repor e enfim queria experimentar algumas coisas novas também até porque eu quase nunca compro maquiagem eu sempre ganho ou a minha mãe me dá ou a minha mãe compra pra mim porque ela fala que eu preciso porque tipo assim gente eu adoro me maquiar mas eu sou muito tipo, desligada com o lance de make que tá em alto que não tá o que que é bom o que que não é então eu vou só na dica da minha mãe porque ela entende muito mais disso do que então enfim gente vamos lá as coisas que eu comprei a notinha tá aqui então eu vou falando o preço de tudo porque eu sei que você me cobrou muito nesses vídeos de comprinha que é falar o preço das coisas então eu vou falar o preço das coisas combinado? então ok vamos ver o que eu vou pegar aqui bom isso aqui era uma coisa que eu confesso pra vocês que eu não ia comprar minha mãe falou iai você precisa comprar isso porque gente eu uso muito água micelar né vocês sabem e eu uso muito a da Biang só que em tanto eu já usei uma acabou essa aqui também tá no final olha isso porque eu uso todos os dias então minha mãe comprou essa aqui que é da linha da Sephora a moça que trabalha lá da Sephora ela explicou que são os mesmos fabricantes eu não entendi direito mas os mesmos fabricantes de produto da Dior só que com o preço mais em conta ela falou isso não tô inventando nem nada não mas eu espero mesmo porque essa camisola foi bem carinha é 400ml ela tem esse aplicadorzinho diferente você colocou algodão tipo é um pump nela e ela já molhou algodão então acho que vai ser até mais econômico nesse quesito porque nessa aqui eu tenho que virar e tal enfim aí tá falando que ela é uma água micelar tipo action gliss in water brief face in eyes não tá ah tá água micelada é uma aquiladora para o rosto não tem nada em português mas é ingredientes de forma natural enfim gente é isso aqui é um pump você coloca o algodãozinho aqui em molha o algodão achei bem legal e essa foi 139 gente a água micelar foi 139 400ml esse aqui vamos lá esse aqui é 200ml e dura comigo uns que? dois meses então essa aqui vai durar bastante vamos ver se vai valer a pena depois eu conto pra vocês como eu vou usando tá? outra coisa que eu comprei que eu queria muito 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 era esse lip chili da Fran eu já tinha inclusive já falei já falei não né inclusive eu queria passar na Sephora antes e pra comprar esse lois e tinha acabado eu sei porque um amigo meu queria dar um presente pra namorada dele e eu falei vai na Sephora e não tinha e esgotou e eu fui no shopping no dia seguinte entendeu? então não tinha também e ela disse que chegou ontem reposição do negócio da Fran e gente já hoje só tinha os 10 assim tipo lá acaba muito rápido todo mundo fala é aquele que você coloca tem ácido hialurônico aumenta a boca e ele é meio rosinha enfim glós mais ácido hialurônico mais hidratação igual aumento labial efeito imediato olha após 28 dias aumento permanente dos lábios ou seja se você usar por 28 dias você vai ter um glow nos seus lábios beleza enfim gente aí tem esse glowzinho que deixa eu ver quanto eu paguei é 40 eu paguei 40 reais nele eu acho que tá um preço bom é um preço normal né continuando nessa linha da Fran eu comprei a caneta delineadora porque eu gente juro eu não tava dando nada por ela até a moça falar assim testa eu testei gente mas é um preto é um preto sabe tipo muito preto mesmo e tipo assim a ponta dela é perfeita olhem isso a ponta é perfeita calma aí eu quero focar e seca muito rapidinho sabe eu tô dando a boca rosa que também é uma boa mas eu queria testar novas entendeu gente pra ter um produtinho favorito mesmo é isso aqui gente ah e ela foi 42 tá essa aqui foi 42 caneta delineadora da Fran é isso aqui é de sobrancelha é da Benefit isso aqui é da minha mãe tá mas tava junto com as minhas comprinhas e isto daqui foi 179 que é um negocinho de sobrancelha que tipo assim ela preenche de uma forma mais natural ela que sabe o bagulho dela isso aqui eu fiquei babando lá na hora porque eu queria muito tipo assim eu descobri esse produto na hora tá isso aqui não foi nada que eu fui precisando que é esse Juicy Oil um é meu e outro é da minha mãe eu vou abrir pra vocês pra vocês verem como é que é né mais ou menos a embalagem tudo mais ó é um Juicy meu Deus a embalagem é um Juicy Oil ele é assim e ele tem o fundo rosinha gente fundo rosinha ele é inspirado nesse Sleep Oil da Dior que tem cor inclusive o o esse negocinho de passar gente sabe isso aqui também é inspirado no meu Zé Dior e eu passei lá na hora além dele ter um fundinho gente um gostinho de chiclete ele ativa já a sua cor natural da boca então se você tem um fundo rosinha já vai ativar o rosinha no caso da da moça que tava né que tava me vendendo da vendedora ela falou que a boca dela era um tom mais quente então ficava um tom mais quente sabe puxava mais pro laranja mas que ela passasse o rosinha que eu achei muito legal passei lá na hora minha boca ficou rosinha eu adorei tem um gosto maravilhoso e ele hidrata a boca então perfeito é agora são coisinhas que eu fui precisando mesmo tá gente comprar é comprei é um meu corretivo da Bruna Tavares que ele tinha acabado eu acabei com os meus dois corretivos da Bruna Tavares eu compro acaba eu compro de novo fico só apaixonada aí eu comprei ó é um corretivozinho assim da Bruna esse corretivo comprei também é uma base da Mari Maria que eu queria testar essa linha aqui Covered Up porque eu tenho duas bases da Boca Rosa tipo que tão boas assim tão tão com uma quantidade ótima uma tá fechada e a outra eu tô usando e também tem uma base da MAC olha que é essa daqui só que ambas eu comprei quando eu estava queimadinha de sol e agora eu tô no momento mais pálido da minha vida então eu precisei comprar base nova pra encaixar com o meu tom de pele aí eu comprei essa essa é uma base mais fluidazinha ela não é ela não tem uma cobertura mate e também não tem uma cobertura alta então é uma coisa que fica mais confortável no rosto então pra usar no dia a dia é maravilhosa é outra coisa que eu comprei também que eu estava precisando achar outras que eu gostava não que eu estava precisando que eu estava sem mas máscara de cílios eu tava usando só uma eu não sei nem se tá aqui eu acho que tá lá embaixo mas tava só usando uma da Ruby Rose e nada contra mas eu queria testar outras sabe eu queria muito testar outras então eu peguei essa aqui da Bruna Tavares o mesmo estilo de pincel porque pincel eu só gosto desse modelinho não gosto daqueles grossos esse pequenininho assim olha aqui o pincel é retinho assim eu gosto dele ele é pra é pra aumentar o tamanho é uma base que dá efeito de cílios de boneca o aplicador pequeno permite melhor alcance dos cílios inferiores já nos cílios superiores você consegue realizar a aplicação perfeita desde a raiz vai posicionando cílios bem definidos e alongados entendeu então é do jeito que eu gosto eu não gosto daqueles cílios volumosos que elas patas de aranha eu gosto de uma coisa mais compridinha mesmo que roadinha pra valorizar os cílios que eu já tenho então enfim gente essas foram as minhas comprinhas acabou que eu não falei os valores pra vocês das outras coisas que eu fui falando então vamos lá repassando a gama-missola foi R$139 a caneta ligadora da Fran foi R$42 o gloss pump foi R$40 a caneta da minha mãe da Benefit foi R$179 multi-cover BT multi-cover BT multi-cover ah tá o negocinho da Bruna Tavares foi R$39 o Under Lash a máscara de cílios foi R$56 o Juicy Oil cada um foi R$47 e o Cover Up Foundation que foi a base foi R$30 muito baratinho né gente pois é fiquei chocada mas ela também é pequenininha vamos testar pra ver se ela realmente é boa no dia a dia se eu vou me adaptando com ela porque quando eu experimentei ela lá eu experimentei ela aqui e a cor ficou maravilhosa e a cobertura ficou tipo intermediária né ficou uma cobertura como prometido e ficou bem confortável no meu rosto eu juro que eu tava me segurando mas não tem como gente eu quero testar esse glossinho da Fran pra eu saber nossa eu não consigo eu sou pressa com embalagens pra saber se vai aumentar minha boca como é que vai ficar ele é assim olha ele tem essa corzinha que é assim e eu vou aplicar ele agora e eu quero saber a sensação que dá na boca ó gente tô passando vamos ver a sensação que dá na boca né e o que que eu vou achar hum antes vamos ver depois nossa tá queimando gente eu achei que era brincadeira que ia queimar nossa você sente formigar o prêmio de preto labial da gata natural gente olha isso mãe olha como tá maior já gente que surreal tá muito grande eu desci gente porque eu queria que minha mãe experimentasse também que ela vai sofrer junto comigo gente a boca realmente tá maior tá rosinha ó linda mas eu tava com uma sensação de queimação ainda tô um pouquinho mas eu limpei o excesso eu obriguei o papo a passar também pai como tá sendo essa experiência quando joga em casa pelo menos dessa temporada que bocão que isso Branezinho você vai fazer mal não é possível não a Francine falou e se passar durante 28 dias consecutivos você recebe o resultado definitivo não é possível juro juro mãe qual a sua opinião sobre qual a sua opinião sobre foi ser muito ignorada pela minha mãe gente que ia saber a opinião dela sobre o cacete do gloss gostou? arde, não gostei não gente tipo assim a gente já passou outro dia ácido aluronico que aumentava a boca também e que ardia na hora que passava é esse não esse parece estar correndo sua boca deixa eu ver minha boca ficou linda eu não vou falar que eu nunca mais eu vou usar mas eu tive que tirar agora porque eu não tava conseguindo me acostumar não entendeu? mas eu tenho um da que eu uso de vez em quando acho que até quem disse que ele dá uma ardida quando passa tinha o da Max Love também aí depois que eu passo o hidratante para meu pai tá fazendo bico só refrescante gente, olha isso minha boca ficou bem bonita bem bonita bem princesa gente eu desci com as coisas da minha mãe né vou com as duas coisas que eram dela e até agora ela não pegou ou seja vou dar perdido vai virar minha gente para encerrar minha noite muito bem eu vou beber água e vou comer um negócio com a minha mãe mãe posso comer o seu fridge de Nutella? posso? ela falou pode estar feliz com a casa já subi para a minha toca novamente vamos para a parte que eu mais gosto que é a parte de desfazer a cama para eu poder deitar olha gente eu durmo assim isso aqui é abraçando isso aqui esse aqui é debaixo desse os desse lado eu não uso então eu deixo só reto aqui entendeu? aí as minhas cobertas eu puxo tudo e me cubro só que eu tenho que apagar todas as luzes para poder passar o meu ácido então eu vou encerrar o vídeo agora já com vocês porque eu vou deitar aqui ó ai gente viu que está friozinho ui eu vou deitar aqui na minha cama ai gente pensando em uma cama boa ai sério enfim ai eu vou deitar vou dormir porque já são já são uma e tanta quase duas ou duas da manhã nem sei já agora e eu tenho aula amanhã então né vim aqui espero que tenham gostado gente dessa minha rotina da noite mais as comprinhas deixem o like se vocês gostaram se inscrevam aqui embaixo no canal ativem o sininho para não perder nenhuma novidade não se esqueçam de me seguir no insta eu vou deixar o QR Code aparecendo aí na tela para vocês do meu Winston né QR Code aqui na tela e na descrição do vídeo eu vou deixar o link tá? para vocês me acompanharem por lá é isso um beijo até o próximo vídeo e tchau tchau que vocês esqueçam bye-bye